E aí gurizada, apelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento, hoje pessoal é vídeo de dicas aqui no canal maninho, é por isso que o nome é Dicas do Sargento, mas hoje vai ser Dicas do Tomo RPG, valeu gurizada. Lembrando que essa dica aqui foi o Tomo RPG que colocou no canal dele, tá, e aí eu falei assim ó, por que copiar, por que não copiar, por que copiar, por que não copiar, por que copiar, por que copiar, por que copiar, cobei, oh, oh, estou aqui, ele tá aqui me ajudando também, então quer dizer, se for me denunciar, pelo menos tu tá no vídeo, dá um salve aí Tomo RPG, tamo junto. E aí rapaziada, salve, salve. É, eu tô com a galera do SGT aqui, tá bom maninho, é, o SGT voltou, valeu, tô aqui com o Chaveirinho, dá um salve aí Chaveirinho. Salve aí. Salve aí. Também tá o nosso querido It's God of Gids, It's God of Gids, dá um salve aí mano. Salve rapaziada. Salve rapaziada. Também tá aqui o Mestre Go, dá um salve aí seu noob. Tá, tá envergonhado. Tem também o Souls of Love, tá aí Souls of Love. E aí rapaziada. Aí é tu né. Destroy enemy, my enemy, destruir meu inimigo, dá um salve aí mano. Não tá aí. Fake no Hulis tá aí mano, fake no Hulis. Opa, aí tá o Red Crow. Maninho, é o seguinte, eu tô aqui com a galera SGT, tá bom? Opa, aí sim mano, aí sim. Curizada, baixa o volume do microfone aí, tira o microfone do nariz aí. Bom, é o seguinte, a gente tá na par, então, a gente tá no áudio da sessão aqui, então nem sempre é muito bom o áudio. Porque aqui no PS4 meio bugado, vocês arrombados não tem Discord, então vai complicar um pouco o áudio, mas a galera tá aqui. Curizada, é o seguinte, então nós vamos fazer um, não é glitch, é dica, não sei se isso aí um dia vai sair, se não vai sair. Mas é o seguinte, com o advento aí, né, depois daquela DLC, aquela DLC da militar, né, que veio as munições, munições explosivas, incendiárias, FMJ, toda aquela gama de munições, tá? Já tem vídeo no canal dizendo qual a melhor munição para cada arma, se vocês quiserem eu posso refazer esse vídeo para vocês, tá? Mas, seguinte, Curizada, uma das coisas que mais pegou na moda aí, né, Toma RPG, né, Curizada, é a incendiária na sniper, né? Porque você sabe muito bem o quê? Que normalmente, normalmente, você mata com um tiro de pesada, normalmente, com munição comum, tira praticamente toda a vida, né, Toma RPG? Praticamente toda a vida você fica no vermelho. É verdade. E aí você pode, com um tiro de qualquer outra arma, você acaba matando o inimigo, então quer dizer, entre aspas, dois tiros, tá? Mas na realidade é o seguinte, cara, uma munição normal, ela mata com um tiro e um tiro de teco, pode ser assim, mano, tá certo? Muitos jogadores de praia, sem suicídio, usam isso com munição comum. Dá um tiro de... acerta um tiro de pesada no camarada e o próximo pode ser de teco, que é mais rápido que vai matar. Porque um tiro de pesada, normalmente, tira toda a vida do boneco, tá bom, Maninho? Só que a incendiária, quando a sessão não está bugada, ela mata com apenas um tiro, não é isso, Toma RPG? Mata com apenas um tiro. É, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, todo mundo já sabe, quem é que fica um pouquinho mais longe, a gente vai dar um tirinho de incendiária aqui, tá? Lembrando que, depois da atualização 44, por aí, a explosiva que matava com um tiro só bugou, ó. É um tiro de queima, né, um tiro queimou, tá? Um tiro queimou, então acontece que a comunidade tryhard, eu acho que 90% aí, usa munição incendiária, usa munição incendiária na pesada. Mas temos um problema, né? Munições incendiárias não podem ser recarregadas pelo menu interativo, assim como qualquer outra munição normal, tá? Pode ver que metralhadora com munição normal aqui, que eu estou com a munição normal, ó, ela pode ser recarregada pelo menu interativo, ó. Ó, vamos lá, ó. Kifli, vamos lá. Ó, munição de metralhadora, tudo aqui pode ser recarregado. É que está tudo lotado aqui, mano, por isso que eu não consigo recarregar. Mas deixa eu dar uma esvaziada aqui, ó. Ó, munição normal você pode recarregar pelo menu interativo, mano. Você vai em munição aqui, ó, metralhadora recarrega, tá? Agora, munições especiais, ó, não dá para recarregar pelo menu interativo. Eu vou aqui, ó. É... Eu vou aqui. O meu controle aqui está ruim, mano. Eu vou em inventário aqui, ó. Eu vou em munição. Eu vou em... Vamos lá. Arremessáveis, munição... Rifle de precisão, não tem como, tá? Não tem como recarregar. Lembra que ela está aqui, ó, incompleta. Bom, isso vai... E acaba que a gente tem que recarregar no centro de operações móveis, ou no Terrorbyte, ou no Avenger, né, gurizada? Munições especiais são recarregadas no centro de operações móveis, Terrorbyte, ou também no Avenger. E é muito chato, né? Às vezes você cai na sessão, né? Não tem aquela situação que você vai recarregar e está bugado, mano. Está bugado. Aí você tem que ir lá deitar na cama para desbugar. Entendeu? É muito chato, né, tomar RPG. Complica. Sem contar que o centro de operações, ele dá respawn bem longe, né, às vezes. É, o Terrorbyte, centro de operações. E acaba que complica, mano. A gente vai acabar esse problema, tá? Toma RPG trouxe aí esse vídeo. Eu acho que eu só vi no teu canal, mano. E agora vai estar no meu. Eu vou deixar o link do vídeo original aí do Toma RPG na descrição. Se inscreva no canal do Toma RPG, ok? Seguinte, manos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no Terrorbyte, tá? Eu estou aqui com a minha munição aqui, ó. Mas isso aqui não vai contar. Isso aqui depois nós vamos ver, tá? Gurizada, vocês vão recarregar. Não vai precisar mais entrar no Terrorbyte, né? Vai ser automaticamente, né, gurizada? Né, o Toma RPG? Nós vamos acabar com esse problema, tá? Normalmente você tem que fazer isso aqui, ó. Você entra aqui, ó. Entra no Terrorbyte. Eu vou entrar sozinho, porque o Terrorbyte é apertadinho. Senão o pessoal vai ficar me acochando ali. Vai ficar feio, entendeu? É muito apertadinho o Terrorbyte. Bom, a gente vem aqui, tá? Entrou aqui o Saulo, tá? Se puder dar um salve aí, Saulo. Ok? Bom, aí normalmente você vem aqui e recarrega, né? Recarrega as munições, bababá, e volta pra treta. E às vezes isso aqui não acontece, fica bugado. Mas, já vamos fazer o procedimento aqui e toma. Toma RPG. Vamos lá? É isso aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Venho aqui, vou na pesada e coloco munição FMJ, né? Isso? Bom encarregador. Isso, e tem que deixar no talo. Tá, tem que deixar sempre no talo, porque senão vai recarregar pela metade, tá? Então eu vou aqui, ó. Munição FMJ. Coloquei e vou deixá-la no talo, compra-la no talo, tá certo? Comprei no talo. A próxima agora é a Teco-Teco, né, Manos? Isso. Agora a gente vai na Teco-Teco, vai em carregadores e coloca carregador incendiário, não é isso? Incendiário é na Teco-Teco. Isso aí. Coloca incendiário no Teco-Teco e deixa no talo. Tá no talo, ok? Bom, já fiz isso. Agora o que eu tenho que fazer, meu amigo? Aí você vai lá em Sai do Terror Bart, vai em Serviços, Missões, Último Serviço Titânico. Vamos lá então. A gente vai aqui, ó, em GTA Online. Serviços. Opa, peraí. Serviços. Jogar serviço criado pela Rockstar. Missões, ok? E vamos no Serviço Titânico, tá? Confirma, só entra no Lobby e sai, né? Isso, só entrar... Gurizada, só entra no Lobby e sai, tá certo? Só entra no Lobby e sai. Entrei no Lobby, vou esperar carregar o bolinha pra sair, confirmo, saí. Ok, saí do Serviço. Mais uma vez. Mais uma vez, duas vezes, né? Aham. Mais uma vez, vamos lá. Sai no Terror Bart. Jogar serviço criado pela Rockstar. Missões. Acredito que qualquer missão sirva, tá bom, Gurizada? Mas a gente fez aqui no Serviço Titânico, tá certo? Entra no Lobby e volta. Duas vezes, tá? Duas vezes. Ok. Entrei no Lobby. Espero carregar o bolinha e saio. Bom, agora volto para o Terror Bite, né, meus amigos? Volto para o Terror Bite. Tá aqui o nariz escorrito. É isso, né, Toma? Volto para o Terror Bite. Volta lá e agora você vai recarregar a pesada. Você vai colocar a munição incendiária que você quer. Sim. E a Teco Teco tem que ser a padrão. Carregador estendido e padrão. Carregador estendido. Bom, eu vou aqui na minha pesada, mano, e vou voltar para o meu carregador aqui, ó. Vou em carregadores e vou colocar o incendiário, tá certo? Coloquei incendiário, deixo cheio, tá? Vou aqui na minha Teco Teco, Teco Teco da zoeira, tá? E vou voltar carregador e vou colocar carregador estendido, o padrão, tá certo? Bom, gurizada, agora nós vamos fazer o teste, né, Toma RPG? Isso aí. Vamos fazer o teste agora, que agora ele vai se carregar automaticamente. Como assim, ó? Olha aqui, ó. Estou com o carregador lotado aqui, ó. Lembrando que só funciona... Ó, não vai funcionar para a nossa MK2 aqui com explosiva, tá? É só incendiário que funciona, tá? Só essa incendiária... Só funciona aqui na pesada com incendiário. Vou dar uns tirão aqui, mano. Vou dar uns tirão aqui nesses arrombados aqui. Deixa eu ver se eu pego um aqui, ó. Ó, toma seu arrombado, toma seu arrombado, toma seu arrombado. Atirando em terceira pessoa aqui, ó. Olha lá, toma seus arrombados. Queima! Queima seus frangos! Estou aqui no CVC. Se bem que no CVC tem que cuidar esse negócio do start aí, tá bom, maninho? A galera pode achar que é bug do respawn. Opa, queima, 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 queima. E vamos que vamos, tá? Gurizada, é o seguinte, ó. Vejam que eu estou aqui com 60 munições. Aí o que eu ia ter que fazer? Acabou? Pode zerar, né? Pode zerar, Toma MPG. Pode, pode zerar. Pode zerar, tá bom. Vai demorar aqui para zerar. Mas é o seguinte, mano. Pode zerar que não vai ter problema não, tá? Pode zerar o bagaço aí, mano. Pode zerar o bagaço, tá? Vai ser a mesma coisa, tá? Ok, gurizada? Estou aqui matando, matando com a minha incendiária. O que eu faço agora? Agora, quero recarregar. GTA Online. Rapidinho aqui, eu vou em serviço, jogar serviço, criado pela Rockstar. Qualquer um, mano. Arena de guerra, bombando. Qualquer um, cara. Qualquer serviço. Que seja mais rápido aí, tá? Seja mais rápido. Eu vou carregar o lobby e voltar. Valeu, maninho. Simplesmente isso. Carregar o lobby e voltar. É ou não é uma dica insana? Toma RPG. Ih, mano. Esqueci que eu nunca entrei no ar aqui, velho. Vai carregar aqui o... Vai carregar o... Opa, não. Tá aqui, ó. Saíro, ok? Tá, carregou aqui a imagenzinha. Saíro. Valeu? Vamos ver o que vai rolar agora, ó. Munição recarregada total, maninho. Total, meu camarada. Toma RPG. Total. Total. Gurizada, é a seguinte. E outra, manos. É muito importante também. Eu posso trocar de sessão aqui, né, Toma RPG? Eu posso trocar de sessão, que é como se estivesse entrando no serviço. Eu vou nascer na sessão de novo com a munição carregada, maninho. Ok? E pode estar desligando o videogame. Pode estar, né? Que ele vai sempre estar funcionando. Não precisa fazer mais esse passo a passo. É uma vez só. Não precisa fazer mais, ok? Então, você não precisa mais fazer, tá? Lembrando que... Tá? Você faz uma vez. Fica na conta, ok? Eu vou testar, maninhos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar o jogo e vou abrir novamente o jogo, tá certo? Pra provar pra galera aí, tá certo? Eu vou gastando aqui meus tiros, tá bom, mano? Vou gastando meus tiros aqui, ó. E eu... No momento que eu troco de sessão, velho. No momento que eu troco de sessão, já vai nascer recarregada, mano. Recarregada. Você nunca mais vai precisar recarregar incendiária, incendiária no Terror Bite, tá? Lembrando que aqui, ó. A explosiva, essa daqui, você vai ter que recarregar sempre, tá? Pelo Terror Bite. Acabou? Acabou. Tá? Mas quem gosta aí de uma... De uma sniper com incendiária, mano. É o Odo Borogodó, né? O Toma RPG, né, gurizada? É o Odo Borogodó, mano. Tá certo? É o Odo Borogodó. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou fechar o jogo. Gurizada. Gurizada, eu já quero agradecer a galera do STTE aqui, tá bom, mano? Porque eu vou sair da sessão, o pessoal tá na sessão aqui. Queria agradecer aí o Toma RPG por essa dica insana, Toma RPG, tá? O Toma RPG é o único canal que tem essa dica, tá? E eu tô passando aqui pra geral ficar sabendo dessa parada aí, tá? Ok? Então, Toma RPG aí, ó. Tá? Fez esse vídeo aí. Eu achei da hora, ok? E ele tá compartilhando esse vídeo com a minha comunidade. Valeu, mano? Então, peço a vocês que se inscrevam no canal do Toma RPG. Muito obrigado aí, gurizada. Dá um salve aí. Eu vou fechar o jogo, fazer o teste aqui e já fechar o vídeo. Valeu, maninhos, tá? Valeu, gurizada, do STTE. Tamo junto. STTE voltou com tudo. Valeu. Gurizada, CVC, contato aí, tá? No canal, tá? Na descrição do canal tem contato pra CVC aí. Você quer fazer um CVC com o STTE, mano? Fique à vontade aí. Lembrando que o STTE CVC, tá? Foi um comando feito pra não haver intrusos em CVC quando não tinha o STTE, tá? Ele vai ser fechado, tá? Por conta que só vamos terminar a GTA War no Xbox One e não vai ter mais DSGT CVC, porque não vai ter sentido, né? Então vai ser DSGT diretamente STTE. Valeu, gurizada. Alguém quer falar alguma coisa pra tomar RPG? Eu cheguei por último, hein, tá? Cheguei agora. Fala aí, meu camarada. E aí? Ah, já cheguei no final da DJP e já falaram o cú, tá valendo. Tá valendo, mano. Chegou atrasado aqui o nosso querido Saulo, valeu? Que é o nosso líder aí. Porque eu sou do, mas não consigo liderar nada. Não tenho tempo, mano. Eu tenho todas as plataformas pra cuidar. Eu tenho todos os comandos, o DSGL, DSGT. Eu tenho tudo pra cuidar. Então eu tenho meu representante no PS4 aqui, que é o Saulo, tá bom? No Xbox One tem o Matheus, tem a Garota Veneno, tem o Josiel, tem o Clebão também, que ajuda a galera nos dois consoles. Mas, gurizada, muito obrigado a todos. Valeu, valeu, gurizada. Vou fazer o teste aqui, fechando o jogo. Valeu, grande abraço a todos. Tchau, gurizada. Obrigado aí, pessoal do STTE. Tamo junto, tamo RPG. Valeu, maninhos. Pode mandar um salve pra família aí? Manda aí, mano. Manda aí, manda aí, manda aí, mano. Então, rapaziada, manda aí... Morre. Fala aí. Manda aí, irmão. Tô completando aí um ano e cinco meses meu comando aí. Tô muito feliz aí desde quando eu entrei. E é isso aí, rapaziada. A família crescendo a cada dia aí, valeu? Show. Valeu, maninho. Quer falar alguma coisa, Saulo? Saulo? Alguém quer falar alguma coisa aí? Aproveitar o momento da dica aqui? Ah, aproveitar e pedir pro pessoal se inscrever no canal do SGT também, que a gente já abriu um canal novo aí. Só pro pessoal conferir lá os nossos vídeos lá, tá? Tá, só tem TVC, tem like e tudo lá. Valeu, gurizada, pelona. Grande abraço a todos. Vou fechar o jogo aqui, tá? Vou fechar o aplicativo, fechar o jogo e abrir novamente, tá certo? Não vou dar cortes aqui pra galera não achar que... Pra vocês acharem que eu tô mentindo ou alguma coisa assim, tá certo? Eu vou fechar o jogo, vou abrir de novo, tá? Você faz só uma vez na conta e jamais você vai carregar munição aí. Você não vai precisar nunca mais, maninho. Carregar aí incendiária no Terrorbyte, maninho. Fica automático na conta, faça na sua conta. Que, cara, a gente só vai saber que isso vai acabar quando você um dia fizer a parada e não tiver sempre recarregado. Você vai nascer sempre na sessão com a munição recarregada, tá certo? Então eu vou carregar aqui o GTA sem corte, tá bom, maninho? Vídeo insano aí, dica do Toma RPG, que agora é dicas do Sargento, tá certo? Passando pra vocês aí essa dica insana. Muita gente... Gurizada, eu sei. Você que já sabia disso. Sargento, eu já sabia. Sargento. Mas ninguém conta, mano. Ninguém divulga, ninguém... Ninguém é... Ninguém compartilha essas dicas, né? Por isso que o nosso canal ficou famoso aí por compartilhar as coisas que os Tryhards não gostam. Que vocês aí que estão começando a jogar as tretas fiquem sabendo. Ou você que já joga a treta e não sabe desse detalhe, tá bom? Estou abrindo aqui no GTA Online, tá bom? Tudo aqui sem corte, tá bom? Pra galera ver aí que realmente funciona, tá? Você faz na conta e olha, você não precisa mais recarregar, mano. Não te estressa mais em carregar aí a munição incendiária. Pode ir pra treta. E aí, acabou no meio da treta? Entre em qualquer serviço, vai no lobby e sai. Troca de sessão. Se você trocar de sessão, automaticamente já vai estar recarregada a sua sniper, tá bom? Se você trocar de sessão aí, já recarrega automaticamente. Deixa eu ver se a galera me chamou aqui pro grupo. Não chamou. Tá certo? Mas então, gurizada. Dica insana pra vocês aí. Peço que deixe um like, tá certo? Camisetas do canal, tá bom? Ok? Dicasdossargento.com.br. Nosso site. Lembrando que também lá no nosso site você tem acesso a todos os nossos conteúdos. Bem como aí a loja do Dash ET, onde você pode estar comprando a camiseta. Valeu? Ok? Comprou a camiseta, manda a foto que vai aparecer aqui nos vídeos e nas lives, tá? No final eu vou deixar o Brian aí, tá? No final aí do nosso vídeo eu vou deixar o Brian que comprou a camiseta aí. Mandou a foto, eu fiz a arte. Também, a foto das camisetas, mano. A foto da galera que compra as camisetas fica disponível também no nosso site no Mural dos Inscritos, tá? Você abre o nosso site, dicasdossargento.com.br. E você vai ver toda a galera, não todos que compraram, mas todos que compraram e mandaram a foto aí pra gente, tá bom, maninho? Manda a foto aí, não custa nada que você vai ficar bonito na foto aí. Vou fazer uma arte, vou botar uma parada legal aí, tá? Do GTA, junto com a sua foto. Lembrando sempre, tirem uma foto na frente de uma parede aí que tem uma cor uniforme, tá certo? Que não corte, aqui ó, que você apareça completamente, que não corte nem os braços nem a cabeça, tá? Pode ser do tronco pra cima, o corpo inteiro, você que sabe. Aí você tem que pedir pra alguém te ajudar aí, porque com uma selfie você não vai conseguir tirar uma foto que eu possa fazer um efeito legal aí e colocar a sua foto, tá certo? Lembrando também que a GTA War, tá? É outro site. GTA War Brasil com S, tá no site, gtawarbrasil.com.br. Você vê tudo que tá acontecendo na nossa competição do Xbox One aí. A competição que veio pra mudar a cara do CVC. Não tem passivo, é tudo colorido, topzera. Sempre confrontos às 8 horas da sexta, sábado e domingo. Curizada, voltei pra sessão aqui, tá? Estou numa sessão aqui, ó. É normal, tá? E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ih, bugou, mano. Bugou, ó. Eu tinha que ter trocado de sessão, mano, tá? Olha aqui, eu tinha que ter trocado de sessão. Vamos fazer de novo. É o que eu fechei o jogo e não carregou save, tá ligado? Olha o que aconteceu. Foi bom acontecer, tá? Pra vocês não... Não deu save nenhum, porque foi rapidão, mano. Eu vou aqui em Propriedades Móveis, eu vou no Terrorbyte e vou solicitar o Terrorbyte. Pode ver que tá funcionando, por quê? Porque eu tô com FMJ completa, mano. Eu tô com FMJ completa. Olha aqui, gurizada. Até foi bom acontecer isso aqui, ó. Sem corte, porque eu não carreguei save, mano. Eu não carreguei save, entendeu? Eu só fiz a parada, não carregou save e ficou como... O último save que carregou foi a munição FMJ. Mas deixa eu fazer aqui pra vocês e provar pra vocês, tá? Vamos carregar um save aqui, ok? Tomara que eu não esteja bugado. Tomara que eu não precise nunca mais ter que vir aqui no Terrorbyte. Lembrando que não precisa mais fazer o glitch, tá? Aquele glitch não precisa mais fazer. Deixa eu entrar aqui e trocar de sessão, tá? Aqui a gente vai fechar o vídeo aqui com todos os testes feitos, tá? Porque tem que ser completo, né, mano? Não carregou o save. Carregou o save da FMJ. Tudo bem, mano. Tinha que ter carregado o save quando eu troquei de munição aqui. Mas tudo bem. A gente vai entrar aqui e vai fazer. Tá certo? É bom que aconteça. Sem corte a gente passa aí por certas coisas. Porque eu não troquei de trás, não fiz nada. Acabou que não carregou o save. Fechei o jogo automaticamente. Tá certo? Isso atrapalhou. Vamos fazer de novo aqui rapidinho, tá? Sem corte agora. Vamos lá. Olha lá. Eu vou no rifle. Eu vou em carregadores. Vou colocar incendiária, ok? Incendiária tá cheia. Eu vou na Teco Teco. A Teco Teco deve estar com incendiária aqui, mano. Ó, tá com incendiária. Eu vou no carregadores. Vou colocar munição estendida, tá? Vou fazer o teste aqui de novo, tá? Vamos lá. Vamos fazer o teste de novo, ok? Vamos fazer o teste novamente aqui, tá certo? Pra não ter erro, tá? Pra vocês verem que o negócio funciona mesmo. E é top. Valeu, maninho. Vamos lá. Sai do terror. Bate, desgraça. Sai do terror. Bate. Vai, sai. Vai ficar um pouco comprido o vídeo. Porque a gente tem que fazer os testes bem feitos. Sem corte, tá? O máximo que eu posso fazer aí. Dar uma acelerada no vídeo. Caso eu achar que demorar muito. Tá certo? Mas vamos lá, cara. Sem corte é melhor que vocês podem ver aí, tá? Sair aqui, ó. Vamos dar uma... Vamos dar uma... Vamos dar uma gastadinha aqui. Vamos dar uma gastadinha aqui. Vamos dar uma gastadinha aqui. O carregador já foi. Vamos dar uma gastadinha aqui. Dar uma gastadinha. Dar uma gastadinha. Aqui, ó. 72 tiros, tá? Então eu vou aqui, ó. GTA Online. Serviço. Jogar serviço. Criado pela Rockstar. Eu vou em missões que é mais rápido aqui, ó. Missão. Serviço Titânico. Qualquer serviço, tá? Qualquer coisa que carregue lobby, ele vai carregar as munições, tá? Vamos lá. Vamos ver se tá funcionando o glitch depois. Sem eu ter salvo. Sem eu ter carregado o save, tá? Mas é porque eu fiz na sessão aqui. Carregou lobby. Vamos lá. Carregou lobby. Sai. Ok. Vamos ver se tá funcionando o glitch aqui. Tá certo? E vamos fazer o teste completo. Voltei. Carregou total. 76, ó. Agora eu vou gastar um pouquinho e vou trocar de sessão. Curte. Então agora nunca mais, mano. Nunca mais você vai precisar usar o Terror Bite pra tá carregando essa munição, tá? Só a munição explosiva da MK2. Mas que o... Daqui que a agorizada gosta, tá? O pessoal do Free Hard gosta. Agora eu vou trocar de sessão. Curte. Vou encontrar a nova sessão. Normalmente, já vai carregar a munição completinha quando você troca de sessão. Você pode fechar o jogo. Fecha o jogo sem problema, tá? Pode desligar. Fica na conta, ok? Fica na conta esse glitch aí. Você não precisa mais fazer. Você não precisa mais recarregar, mano. É automaticamente, tá? Terminou. Você entra no qualquer serviço. Sai do serviço. Recarrega automaticamente. Dica insana, tá bom? Tá bom, maninho? Tá? O vídeo vai ficar comprido pelas trocas de coisas que... Ligar o jogo, desligar, que é coisa que demora. Então, essa dica poderia ser feita em 10 minutos no vídeo. Mas como a gente tem que fazer completo e tem que ser fiel ao que tá acontecendo, pra vocês verem que realmente é real, então a gente deixa sem corte, deixa rolar as emoções e vamos que vamos. É como sempre, né, manos? Demora aqui um pouquinho a tela de carregamento do GTA quando a gente troca de sessão, tá? Mas fazer o quê? Faz parte pra gente fazer um vídeo completo pra vocês, tá certo? Vamos lá. Carregou. E vamos ver o que aconteceu agora. Vamos lá. Tá aqui o pessoal se matando. Ó, sessão pesada, hein? Dá um liga aqui, ó. Ó, completo, mano. Completo, tá certo? Voltamos completinhos aqui. Valeu, gurizada. Dica insana pra vocês. Deixa o like, tá? Se você gostou. Se você não gostou, coloque nos comentários o que não te agradou. Valeu, gurizada. Compartilhe com seus amigos aí. Indique o canal. Porque aqui, dicas insanas são no Dicas do Sargento. Valeu, gurizada. Pela uma grande abraço a todos e até a próxima. Mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Gastou, carregou, automático e já era. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau, tchau.